Olá pessoal, tudo em riba aí? Bora estudar contabilidade geral? Gente, tem uma proposta diferente para vocês nesse ano, tá? Vamos tentar aprender contabilidade geral num formato diferente, num formato RPG. Vem cá, vamos entender o que eu estou propondo para vocês. Existe esse aplicativo chamado Classcraft, tá? Ele é um sistema que você pode acessar tanto via aplicativo de celular quanto na web, digitando classcraft.com. E aí tem algumas regras nesse sistema, vamos entender aqui. Eu crio um personagem e aí esse personagem eu ganho pontos de experiência e perco pontos de vida. Como que eu ganho pontos de experiência? Por exemplo, se eu terminar algum objetivo, trabalhando duro para isso, eu ganho 100 pontos de experiência. Se eu completar as atividades online, 150 pontos. Se eu ver um vídeo e aprender o conteúdo antes da aula, entender um pouco esse conteúdo antes de começar a aula, também ganho mais 100 pontos de experiência. Se eu for positivo, trabalhar duro com a intenção de cumprir as atividades, mais 150. Se eu for respeitoso durante os encontros online, qualquer atividade, mais 150. E se eu ajudar um colega meu a realizar a sua atividade, mais 125 pontos de experiência. Temos também moedas de ouro, que são esses GPs aí, 15GP, 25, que aí eu posso customizar o avatar aí do meu jogo. Comprar algumas roupas diferentes, mexer com alguns animais. Vamos entender um pouco melhor isso do andamento do jogo. Mas aí tem energia também em nossos personagens. E aí eu vou perdendo pontos de vida mediante alguns comportamentos não desejados. Comportamentos que são esses. Ah, eu tive problema com a internet, então eu desisti, não vou fazer atividade. Ah, olha, eu não quero saber dessa matéria não. Ah, deixa meus colegas fazerem esse exercício, eu não quero fazer. Ah, isso aí eu entrego depois, eu não consegui fazer ela agora. Ah, deixa o professor falando sozinho lá, eu não quero nem saber dele. Ou eu mando o meu colega... Aí eu perco os pontos de vida aí. Tá? Aí, quando eu zerar esses pontos de vida, eu vou ter que cumprir alguns castigos. Que castigos seriam esses? Vamos descobrir mais na frente. Primeiro vamos entender quais são esses personagens que nós podemos escolher. Tá? Então, eu posso ser um guerreiro. Então eu tenho 80 de pontos de vida e 30 de pontos de magia. E essas magias eu posso escolher entre essas magias aqui. Eu posso falar que, olha, todos os guerreiros do meu time vão entregar atividade um dia depois. Todo o guerreiro ganha mais 5 de pontos de vida. O meu guerreiro ganha mais 5 de pontos de vida. O guerreiro tem uma dica para uma questão específica. O professor faz uma questão. Opa, eu vou usar esse contra-ataque aqui. E aí o professor vai ser obrigado a me dar uma dica. Olha, eu vou proteger um colega meu para ele não tomar dano de vida. Porque senão ele vai ter o castigo dele e eu vou tomar o dano no lugar dele. 80% de dano. E assim por diante. Então eu tenho vários eventos aqui que eu posso usar aqui. Se eu tiver esse ponto AP aqui. Lembrando, o guerreiro começa com 30. E se eu tiver o nível suficiente. Então eu começo o jogo com o nível 1. E a cada nível que eu vou avançando, eu vou escolhendo novas magias, atividades, habilidades que eu possa ter aqui. Então eu sugiro que vocês possam parar o vídeo. Dar uma lida com calma aqui nessas atividades. Para vocês verem como é que elas funcionam. A mesma coisa funciona com a classe de mago. Só que olha, mago eu tenho mais pontos de energia e menos pontos de vida. E aí eu vou ter, por exemplo, olha, eu vou usar um salto no tempo. Então eu vou pular uma parte de uma atividade. Olha, eu vou fazer que todos os jogadores magos pulem a parte da atividade. Eu vou fazer que todos os outros componentes da minha equipe ganham mais 7 de pontos de magia. Eu vou fazer que eu ganhe mais uma hora para fazer a minha atividade. Eu vou fazer que o meu companheiro recupere todo o seu AP, que é o ponto de vida. Eu vou fazer que eu tenha um encontro com o professor aí em uma reunião por 10 minutos. Esses que estão em inglês aqui, vocês colocaram no Google Tradutor aí que facilita a vida de vocês, tá bom? Mas a maioria eu já traduzi, já coloquei em português aí para você. E o mago evita a perda de HP e ao invés de perder ponto de vida, eu perco ponto de magia. Esse aqui eu posso usar à vontade. Mas, novamente, se eu estiver no nível, tá vendo que eu tenho um poder básico, intermediário, avançado? Então cada um tem que estar no nível específico. Eu começo com os níveis básicos e depois eu vou avançando, beleza? E aí eu tenho também o sacerdote. O sacerdote tem 50 de pontos de vida e 35 de pontos de magia. E aí eu tenho, por exemplo, tá? Depois vocês parem o vídeo e leem com calma. Eu tenho, olha, ressuscitar. Quando o companheiro de equipe chega a zero, ao invés de eu ter que pagar uma prenda, eu posso voltar a vida dele para um ponto de vida. Eu posso ter direito a uma reunião com o professor. Eu posso fazer que todos os membros da minha equipe façam uma atividade em grupo, ao invés de ser individual. Eu posso fazer que o companheiro da minha equipe ganhe 10 de pontos de vida, ganhe 20 de pontos de vida. Toda a equipe, exceto o curandelo, ganhe 15 de pontos de vida. Eu posso fazer uma atividade em par ou, se ela for em grupo, posso fazer individualmente. Eu posso ter uma hora a mais para fazer atividade. Eu posso dar 30 de pontos de vida para um colega. Aqui, essas sentenças são as penalidades. Meu HP, minha vida chegou a zero, eu tenho que fazer uma dessas quatro atividades. Que aí o professor, que é o mestre do jogo, vai sortear aí para você. Uma, posso fazer um podcast. Você tem que fazer um podcast falando dos comportamentos empresariais para você ter um sucesso em uma empresa. Você tem que fazer um vídeo recapitulando por que você perdeu tanto ponto de vida assim e como que você pode evitar que isso aconteça novamente. Eu tenho que criar um desenho, um meme, uma mensagem que mostre minhas atitudes e como melhorar esses comportamentos em sala de aula. Ou eu vou fazer um texto sobre esses comportamentos e mostrar como é que eles prejudicam aí as demais aulas. Aqui está escrito aluno, mas seria as demais aulas. E vou compartilhar com os meus alunos. Beleza? E aí eu tenho os pontos de ação, que são aqueles pontos de magia que eu falei para você do AP. As peças de ouro para ser customizado. E, pessoal, vocês vão montar equipes. Então, vão ser equipes de seis alunos. E aí, nessa equipe, tem que ter guerreiros, fendiceiros e curandeiros. Quem é o guerreiro, quem é o fendiceiro, quem é o curandeiro, vocês escolhem. Quantos guerreiros, quantos fendiceiros, quantos curandeiros, vocês também escolhem. Então, dê uma pensada aí, façam a escolha aí para depois a gente montar os grupos aí. Certinho. Tá.